Band-Aid Curativo para pequenos ferimentos Solução de esterilização para feridas Solução de esterilização para feridas Compressa de gelo Compressa de gelo Xarope de vômito Xarope de vômito Medicamento antinausea Medicamento antinausea Colírio Colírio Use o colírio três vezes ao dia Seringa Para injetar a medicação no corpo Para injetar a medicação no corpo Pílulas Pílulas Três vezes ao dia antes das refeições Três vezes ao dia antes das refeições Cápsula 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 Duas vezes ao dia depois da comida Ruzi do bar Baedas casa Duas vezes ao dia depois da comida Cápsula Crêm Cápsula Crêm 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 antihugas para o rosto Crêm Zed de choro Beraí Cápsula Crêm Antihugas para o rosto Antihugas para o rosto Antihugas para o rosto Antihugas Zed de eshal Antihugas Antihugas Termômetro Damaçang Termômetro Termômetro Sob a língua ou aksila Damaçang Dar zir zibon Ya zir bagal Termômetro Sob a língua ou aksila Bolsa de sang Físichoon Bolsa de sang Estetoscópio Rússia tebíe pesesquí Estetoscópio Para ouvir sons fracos dentro do corpo Para ouvir sons fracos dentro do corpo Máscara médica Máscara cirúrgica Máscara tebí Máscara médica Máscara cirúrgica 10 peças por pacote de máscara médicas Baste máscara tebíe 10 taí 10 peças por pacote de máscara médica Kit de primeiros socorros Kit de primeiros socorros Sabonete antibacteriano Sabonete antibacteriano Sabonete antibacteriano Detergente líquido Maie sifídkonende Detergente líquido Esfigmomanómetro Destergente líquido Esfigmomanómetro Pressão sanguínea Andazegirí fichar Pressão sanguínea Maleta dos médicos Maleta dos médicos Maleta dos médicos Alguém Alguém Ilha